Olha o casca azul! Ai, pegou em mim! Toma uma mordida aí, Luca! Ai, 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 ai! Não faz isso, Kid! Para de me bater, gente! É sério? Eu imploro, mano! Então o que é isso? Caralho, os caras moram na planta! Ai, vou tomar na frente do... Mas cheguei, foda-se! Nossa, cheguei em terceiro! Ah, nem foderam, mano! Não dá pra fazer nada, não dá pra fazer nada! Mano, cara, eu literalmente tava na linha de chegada, velho!